Bom dia a todos. É com muito orgulho que recebo a notícia de que o Paraná faz parte do seleto grupo de estados líderes de inovação, segundo o indicador composto estadual de inovação que é desenvolvido pela Unicamp. Essa conquista faz parte do nosso plano de governo, que estabeleceu diretivas e também recomendações rumo ao estado mais moderno e inovador do Brasil. Nesse sentido, as políticas públicas, as estratégias que tomamos, os instrumentos e as ações que venham a contribuir para a inovação no estado que também atende o mercado, tem merecido nossa atenção especial. O Vale do Genoma insere-se nesse belo esforço e atende ao nosso sonho de trazer respostas práticas que possam impactar a vida de tantas pessoas. Trata-se da construção e administração de um desafio coletivo envolvendo o governo, as universidades, o setor econômico e a sociedade civil organizada. É a pesquisa aplicada, gerando riqueza e bem-estar para a nossa população. O Paraná se habilita então para esses grandes desafios, atuais e também futuros, por meio do desenvolvimento tecnológico e da inovação, em áreas únicas no Brasil. As nossas pesquisas combinam conhecimentos avançados em genômica e inteligência artificial com amplas possibilidades de aplicação. Nós vemos esses exemplos na saúde com o entendimento ainda mais apurado de várias doenças e novos medicamentos, começando, inclusive, pelo enfrentamento da Covid-19. Na agricultura e também na pecuária, almejamos novos insumos, produtos e tecnologias capazes de aumentar ainda mais a competitividade no campo. O Vale do Genoma será um ecossistema de inovação que abrigará e também vai promover a colaboração entre o setor público e os diferentes setores da iniciativa privada. O nosso especial agradecimento a Sila Tecparc, na pessoa do seu Odacir, que tem sido um batalhador, um verdadeiro marco no processo de inovação da cidade. O prefeito Celso Góes, pelo apoio incondicional às iniciativas de inovação, especialmente na área da saúde. Ao ex-prefeito César Filho, um dos idealizadores de grande parte de tudo isso que está acontecendo. Agradecimento também, um agradecimento especial ao Grupo Jacto, a Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia e ao Centro de Inovação no Agronegócio. Parceiros que emprestam a sua competência em negócios, associados, que têm um relacionamento de desenvolvimento sustentável. E, finalmente, o nosso obrigado ao professor Aldo Bona, que é o nosso superintendente de Ensino Superior e Tecnologia. Ao professor Ramiro, pela Fundação Naucária, que representa o nosso governo, o Estado do Paraná, nesse grande projeto, que vai fazer diferença na vida da atual geração e das futuras. O nosso esforço é incansável e o de vocês também, na aproximação da academia com as necessidades de desenvolvimento do Estado do Paraná. O nosso desejo, sincero, é a todos os envolvidos que o trabalho do Vale do Genoma seja de amplo sucesso. E que os elevados princípios de desenvolvimento humano que estão sendo buscados agora, sejam todos eles alcançados. Parabéns a todos. Muito obrigado.